Falando da Serra Gaúcha agora? Vamos lá, né? Em Castilhas do Sul, na Serra Gaúcha, e também em Alvorada, na região metropolitana, vão ser as cidades contempladas pelo Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares no Estado para 2020. Vamos então para a região metropolitana, André Machado, vamos para Alvorada, para saber como será a instalação, conversando com o secretário de desenvolvimento da cidade, Tyson Neves. Oi, Tyson, boa tarde para você. Muito boa tarde, é um prazer para nós, da Administração Municipal de Alvorada, e conversarmos com a Bandeirantes no Programa RS Acontece. Obrigada, Tyson. Temos já detalhes de como vai ser, que escola vai ser essa aí de Alvorada? Não, essa informação ainda está em haver, ainda não recebemos essa informação, e até onde nós sabemos, no dia 27 de setembro, que vão ser definidas as escolas, acredito tanto aqui em Alvorada, quanto lá em Caxias. A Alvorada se candidatou a esse processo? Como é que se deu essa escolha? Eu sei que está envolvido, o governo do Estado diz, ó, tem o Programa RS Seguro, vão ver cidades que precisam mais desse tipo de educação, mas como é que vocês disseram, nós queremos essa escola aqui no município, Tyson? O Coronel Zucco fez contato, que é o autor do projeto, fez contato com o nosso prefeito aqui, por volta de uns quatro meses atrás já, conversando sobre a possibilidade, sobre o projeto, trazendo o projeto, conversando sobre a possibilidade de abrigarmos, recebemos essa escola aqui em Alvorada, na qual recebemos com a maior alegria a notícia, por isso ser um projeto muito importante, mesmo para a educação no município, e o prefeito colocou-se sempre à disposição e totalmente a favor, para receber a escola civil militar no nosso município. Tyson, quais são os critérios de escolha dessa escola? É uma escola do Estado, por óbvio, né? É, como o André comentou, são as escolas do Estado, em princípio, né? E a escolha do município foi justamente em ocasião dos índices do IDEB, né? A questão de vulnerabilidade social e de segurança, né? E agora, a escolha da escola estadual é um critério que não está passando pela administração municipal. Sim, ela cabe à Secretaria de Educação, que vai anunciar aí, possivelmente, já na próxima semana, esse dado e a próxima semana. O que vocês esperam, assim, em termos de ganhos no IDEB, em padrões de educação e no município, Tyson? É, o projeto, ele é muito importante porque traz conceitos militares, né, de educação. A gente tem referências muito importantes, seja a Escola Tiradentes, aqui em Porto Alegre, da Brigada Militar, ou o Colégio Militar de Porto Alegre, que são referências do que tange à disciplina, do que tange ao respeito, a essa integração dos conceitos importantes que favorecem, né, ao aprendizado, ao processo de educação. Então, nós acreditamos que, tendo um projeto assim no município, certamente vai trazer ganhos importantes nesse ambiente da educação no município, né? E se nós pudermos, ultramente, receber duas, três escolas, também estaremos muito felizes com essas notícias. Secretário, parabéns pela semana de alvorada aí, que foi semana de aniversário aí também no município. Obrigado por nos atender nessa tarde. Muito obrigado. 54 anos de alvorada, estamos sempre à disposição. Obrigado. Vamos para mais um intervalo, Gabriel? Vamos sim, que hoje a coisa aqui está.